Falando especificamente do trabalho com o João Bosco, uma coisa que eu entendi, tocando com o João, obviamente, é que se eu tocasse exatamente o que ele estava tocando, eu teria sido demitido no segundo ensaio. Então, se ele está tocando, por exemplo, isso aqui. Ele tem um samba que vai assim. É isso aí que eu fazia. Não vou tocar a mesma coisa. Não vou tocar a mesma coisa. Eu saquei que, enquanto ele está fazendo isso aqui, é um Ré menor. Então, eu vou ficar fazendo essas coisas aí. Vou fazer... Ele está lá. É, eu resolvi não arriscar. Já que ele está fazendo essa levada toda boa, eu falei, eu não vou mexer com o ritmo. O ritmo já está todo na mão dele. Vou virar teclado. É uma maneira também. Outra forma. Porque para eu pensar em ritmo aqui, eu vou ter que ser muito bom. Faz aí de novo. De repente, eu vou mandar um pica-pau. Vou fazer tipo uma marimba. Vai lá. Vou tomar aqui, vai. Eu vou ficar assim, né? Também dá, mas é mais difícil. Porque aí eu estou me intrometendo na textura dele e estou tentando contribuir com ele. Talvez um terreno mais safo seja virar um teclado. Isso, na verdade, é arranjo. Prática de conjunto, na verdade, é arranjo de base. Só que não está escrito. Se alguém escrever um arranjo de base, excelente, ideia para as pessoas, todo mundo lê para caramba, não tem prática de conjunto. É só você tocar. O problema é que não existe. Eu faço. Eu faço isso. Mas pouca gente também faz. Acho que deve fazer também. Mas pouca gente tem partes detalhadas nesse nível. Então, todo mundo tem que saber se colocar. Às vezes, combinar. Se o pianista está fazendo uma coisa mais percussiva, eu, de repente, nem toco, dobro o saxofone para não me intrometer, porque a parte dele já está ótima. Então, você tem que ir se colocando. É isso. Essa pergunta é excelente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.